É o bone das gostosas que só anda com as gostosas É o bone das gostosas Toma, 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 toma F1C10, no mundo de gana Toma, toma, toma Tá gostoso, ai, ai, tá gostoso Ai, tá gostoso É o bone das gostosas que só anda com as gostosas É o bone das gostosas que só anda com as gostosas Toma, 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 toma LuizAgodão.net Toma, 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 toma Cuidado com a alopada Cuidado com a alopada Toma, 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 toma Tomata, Tomata, Tomata Vamos subir, bora! É o bote das gostosas que só anda Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com Bran discrete Toma, 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 toma Vai,rates facilities Luiz Pagodão.net Luiz Pagodão.net Luiz Pagodão.net Eu não posso beber, depois da taça de vinho Eu não posso beber, depois da taça de vinho Depois da taça de vinho Eu não posso beber, depois da taça de vinho Sábado à noite eu vou ser a Netflix De marola em casa, amor, assistindo filmes Nós bolam beck e abrem o vinho Eu já fico louca pra fazer um bebezinho Ai eu não posso beber, ai eu não posso beber Depois da taça de vinho, eu fico louca pra beber Ai eu não posso beber, ai eu não posso beber Depois da taça de vinho, eu fico louca Pra beber, 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 beber Depois da taça de vinho, eu fico louca Pra beber, 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 beber É que ele ficou molhada Na minha buceta molhada Agora ele quer voltar Explorando pra voltar Canta aí, vai! Ai, 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 bebê Escolher, quer chupar ou quer meter Decidi, quero fazer, fuder com você Calma aí, pode escolher Quer chupar ou quer meter Decidi, quero fuder, fuder, fuder com você Fuder, fuder, fuder com você Fazer, fuder, fuder com você Fazer, fuder, fuder Quantas pessoas não fazem? Fazer, fuder, fuder com você Fazer, fuder com você Fazer, fuder, fuder com você Fazer, fuder Ele ficou molhada Ai, 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 ai A minha bolsita molhada Ai, 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 ai Agora ele quer voltar Agora eu não quero voltar Ai, 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 bebê Calma, calma Pode escolher Quer chupar ou quer meter Decidi, quero fazer Pode escolher Quer chupar ou quer meter Decidi, quero fazer Fazer, fute, fute, com você Fazer, fute Fute You, Vinicius Você Eu tô no pico da Glock É bola e tira e sorte E vem, vamos proler Vem, é bola na chapinha Eu sei que você se dá e tem que me comer Vem comer, comer, comer Vem comer, comer, comer Só quatro, vem Vem comer, comer, comer De quatro, vem Vem comer, comer Vem comer, comer Vem comer, comer Não se esquece Vem comer, vem comer Vem comer, vem comer Vem comer, vem comer Acorda a bacana e tava perguntando quem é essa minha Eu já falei pra você que é Leandrão Só uma portadinha pra portar nesse amizade Só uma portadinha Só uma portadinha Vai, Neguinho, vai, Neguinho Bota, bota Vai, Neguinho, vai, Neguinho Vai, Neguinho, vai, Neguinho E me falou Bola tá ligado, mas é o terror Ficou com toda a coisa Tá ligado, nós da show É agora, é agora, é agora Vai Peligô, Peligô, Peligô Cantou, Peligô, Peligô Vai Peligô, Peligô, Peligô Vai Peligô, Peligô, Peligô Vai Peligô, Peligô, Peligô Vai Pivete, vai Pivete, vai, vai, vai Ficou com toda a coisa Vai Peligô, Peligô, Peligô Vai Peligô, Peligô, Peligô Vai Peligô, Peligô, Peligô Oi, calma, blog, quem é esse vendedor Calma, blog, quem é esse maridão Calma, rapaz Calma, blog, quem é esse maridão Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Luiz Pagodão, o do net Vete, vete 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 Que isso meu amor, que isso meu amor Mão sentou sua gostosa e você não parou Que isso meu amor, que isso meu amor Mão senti na sua piroca e você já gostou Eu vou te ajudar porque hoje eu tô aqui Vou te dar um remitinho pra não parar por aqui Vai na gaveta, pega o cadala, pra essa porra subir Vai na gaveta, pega o cadala, pra essa porra subir Aqui Móximo, 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 Móximo Uauhhh Uau, uau Móximo Móximo Sua affacak Vimiti 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 Vimiti